Vamos até a capital, Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Hoje eu converso com a Lorraine França. Antes de você trazer o seu destaque, primeiramente, parabéns pelo seu Dia da Mulher, tá certo? E se estenda a todas as nossas amigas jornalistas aí que fazem parte da CBN Campo Grande. Bom dia, Lorraine. Quais os destaques aí da capital? Bom dia, Israel. Bom, eu começo agradecendo aí pelos parabéns, inclusive a redação da CBN. É uma redação 99% feminina, o jornalismo aqui é feito e comandado pelas mulheres, viu, Israel? Eu vou repassar a elas, né, os seus parabéns aí. Bom, a gente começa destacando uma notícia preocupante. Atingimos, nesta segunda-feira, aqui na capital, 100% de ocupação dos leitos de UTI do SUS. Portanto, não temos mais vagas em hospitais públicos, nas UTIs de hospitais públicos aqui da capital, viu? A Secretaria de Saúde divulgou há pouco o boletim desta segunda-feira, que traz esse dado aí preocupante a respeito da pandemia aqui na capital. Outra região que também está com uma taxa crítica, com uma sobrecarga no sistema de saúde é Dourados, que tem 101% dos leitos ocupados. Isso quer dizer que, além dos leitos de Covid-19, há pacientes ocupando leitos que são destinados para outras doenças. Aqui na capital, a prefeitura vai implementar, nesta segunda-feira, a previsão é que sejam implementadas hoje, sejam implementadas algumas medidas novas de restrição. A expectativa é de que as cinco saídas aqui de Campo Grande, as cinco entradas, recebam aí barreiras sanitárias que vão controlar a entrada de pessoas, vão fazer verificação a respeito de sintomas e também a medição de febre. Outra medida é a respeito dos ônibus no transporte coletivo. Muitas pessoas que dependem, muitos trabalhadores que dependem do transporte coletivo, vêm se queixando da superlotação dos ônibus e o risco que isso traz para as pessoas que precisam utilizar o transporte público. A prefeitura disse que vai, então, aumentar os carros de algumas linhas aqui da capital, por conta da pandemia a gente teve aí uma redução em diversas linhas de ônibus aqui em Campo Grande, mas os ônibus estão aí sobrecarregados de pessoas, de pessoas que ficam ali todas aglomeradas, sem lugar para sentar, todas muito próximas umas das outras, embora haja aí o uso da máscara, mas a gente sabe que nessas situações de aglomeração, principalmente dentro de um ônibus, isso não é tão eficaz assim. A gente vive aí o pior momento da pandemia da Covid-19. Hoje nós confirmamos aqui no estado mais de 800 casos, mais de 600 casos, aliás, do novo coronavírus. São dados preocupantes na semana passada. A gente teve aí diariamente mais de mil casos confirmados aqui no estado. Tivemos, infelizmente, já começamos aí a semana com número alto de mortes. Foram 25 óbitos registrados nas últimas 24 horas aqui em Mato Grosso do Sul. Com essas mortes, com esses novos carros, a gente tem aí já quase 189 mil infectados pelo novo coronavírus e 4 mil pessoas que perderam as suas vidas para a Covid-19, que vem aí fazendo com que a gente viva o pior momento da pandemia aqui e também em todo o Brasil. Nós falamos mais cedo aqui na CBN Campo Grande com uma das nossas correspondentes, que é a Márcia Paravise. Ela falou um pouco também da situação lá da capital do país, do Distrito Federal, que também, assim, aqui como Campo Grande, está com 100% dos leitos de UTI ocupados. O que a gente espera é que a população continue cumprindo com as medidas de biossegurança, mas que também o poder público venha aí com medidas mais restritivas nesse momento para a gente conseguir conter o avanço e, lógico, parar de perder tantas pessoas como a gente vem perdendo, viu, Israel? Tá certo, viu, Lorraine? A situação é complicada mesmo, crítica. A gente pede para que as pessoas fiquem atentos e respeitem esse novo normal. A gente pede para que as pessoas fiquem atentos e respeitem esse novo normal.